Olá, professoras e professores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, a equipe de ciências da natureza, ciências humanas e matemática, para apresentar para vocês algumas informações, curiosidades sobre a FESESP. Vamos lá, né, Cris? Isso mesmo, Sara. Vamos fazer essa divulgação e espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas. Certo, Silvia? Certo, Cris. Desejo a todos uma boa formação. Ana Luíza? Boa tarde. Eu sou PCNP de Geografia e meu nome é Ana Luíza. Olá, professoras e professores. Juliana, PCNP de Biologia. Bom dia, eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências, e eu vou estar falando agora um pouquinho com vocês sobre a pauta aqui, como vocês já viram, né, o nosso time. Todas nós já falamos um oizinho aí para vocês. Então, temos aí eu, como PCNP de Ciências, a Cris, PCNP de Matemática, juntamente com a Silvia, a Ana Luíza, PCNP de Geografia, a Juliana de Biologia e a Sara de Química e Física. O que nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês é sobre os objetivos da FESESP, né, e os desafios matemáticos. Nós vamos mostrar para vocês aí o público-alvo, qual é o papel dos professores, como vai ser a escolha dos temas. Nós também vamos falar um pouquinho sobre exemplos de projetos já desenvolvidos. Vamos apresentar o cronograma e passar as orientações para vocês. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a introdução. Bom, a FESESP, ela trabalha com a formação, divulgação e promoção da cultura científica, né, através do quê? De projetos de investigação de pré-iniciação e também de desafios matemáticos. Além disso, ela promove um estímulo ao desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimentos referenciados no pensamento científico, além de trazer reflexões político-existenciais. A FESESP, ela se fundamenta em três etapas do processo de aprendizagem, que estão previstas no currículo paulista. Para os anos finais, para a primeira série do ensino médio e para a segunda e terceira série do ensino médio. Nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática. Quais são essas atividades? Bom, as atividades, elas têm a participação ativa dos estudantes, né, referencialmente demandando consulta, cooperação entre os seus colegas e, assim, tendo um posicionamento crítico diante da situação-problema que vai ser investigada. Além disso, as temáticas, elas devem dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, sempre antecedendo aquelas que transcedem o seu universo vivencial. E também deve ter as observações. Elas não devem se limitar apenas nas experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas elas precisam envolver também percepções do mundo real, aonde a participação e o registro do estudante seja bastante relevante. Como todo projeto tem os seus objetivos, a FESESP tem os seus também. Primeiramente, seria promover a formação em nível de pré-iniciação científica, visando o desenvolvimento acadêmico dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo. Estimular esses estudantes a pensarem criticamente e buscarem soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo, assim, as competências e habilidades, tanto do currículo paulista como do currículo do Estado de São Paulo. Ampliar os conhecimentos científicos dos jovens por meio da pesquisa e a busca de soluções para os problemas identificados, sempre pautadas na ciência e em princípios éticos, podendo ser fundamentadas também na tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e ou empreendedorismo. Investigar os estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional as produções das escolas estaduais paulistas, com vistas à criação de novas oportunidades de intercâmbio de estudantes e de professores também. Como público-alvo da FESESP, nós temos três divisões em categorias. De ciências da natureza, como já foi falado, de ciências humanas e os desafios matemáticos. Temos duas subcategorias dentro de cada uma dessas categorias. A Júnior, que abrange estudantes do sexto ao oitavo ano, e a Máster, que são estudantes do nono ano à terceira série do ensino médio. As vogas disponíveis para a nossa diretoria são essas. Então, acompanhando aí na primeira coluna, a gente tem as categorias de ciências da natureza, humanas e desafios matemáticos. Na subcategoria Júnior, a gente tem alunos do ensino regular, integral e também podem ser estudantes do EJA. Na categoria Máster, regular e integral. Júnior ou Máster, regular, integral e EJA. E aí a gente tem uma especificidade muito interessante aqui, que é para os alunos da educação especial ou altas habilidades e superdotação. No total, nós contabilizamos nove projetos possíveis para a nossa diretoria. Falando um pouquinho sobre alguns pontos importantes, aqui a gente tem que frisar que naquelas equipes que são mistas, em que tem alunos da categoria Júnior e Máster, é sempre a categoria de maior escolaridade que vai ser considerada, ou seja, a categoria Máster. Todos os projetos devem ter professor orientador. E que os estudantes que deverão participar, eles não podem ter mais de 18 anos completos em 2022. Os projetos desenvolvidos por estudantes da educação especial, eles não necessitam possuir essa mesma temática. Bem, vamos lá. Professoras e professores, se ao final dessa apresentação os olhos de vocês brilharem, isso significa que vocês gostaram da proposta. Aí é o primeiro passo do caminho. Gosto da proposta do regulamento da FESESP, articulado com o currículo, o professor tem que ter ciência, que ele vai estar trabalhando intencionalmente. Essa intencionalidade, lógico, ela é científica. E é muito importante também, o professor, ele tem em mente, que ele, em todo o trabalho dele, numa proposta de projeto que vocês vão propor para os estudantes, vocês continuarem atuando para desenvolver o protagonismo desses estudantes. E o item muito importante também, além de gostar da proposta, além de atuar como, contribuir para atuar no protagonismo dos estudantes, o professor, ele tem que ter comprometimento a orientar os estudantes. Ou seja, o professor como orientador e engajador é um papel muito importante. No regulamento da FESESP, ele traz as orientações sobre os temas. É lógico, eles não trazem temas específicos, eles dão direcionamentos, diretrizes. Por exemplo, eles trazem essa frase aqui. As temáticas, elas têm que dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, antecedendo aquelas que transcendem esse universo vivencial. Ou seja, às vezes os estudantes, eles têm ideias muito interessantes, mas talvez essas ideias, elas não estejam, a princípio, conectadas com a realidade, tanto da escola, enquanto da comunidade que ele está inserido. Por quê? Porque um dos itens do projeto é justamente a contrapartida social. O projeto desenvolvido pelos estudantes, pela escola, ele tem que ter uma relevância social, contemplando as temáticas contidas na frase anterior. Então, na contrapartida social, o que é colocado? O projeto pretende ou realizou envolvimento da comunidade local, seja na divulgação científica, ação transformadora ou ações educativas que envolvam outros agentes sociais, além dos estudantes do projeto. É muito importante na contrapartida social, a escola, ela desenvolver projetos e esse projeto, ele extrapolar os muros da escola. Muito importante para você ter uma relevância e engajar outros atores da comunidade também. Agora a gente vai apresentar alguns projetos por categoria que foram apresentados na Feira de Ciências do ano passado no Movimento Inova, no dia 23 de outubro. Os primeiros projetos serão de Ciências da Natureza e vocês vão dispor desse link aqui para vocês assistirem como foi apresentado na Feira do ano passado. O primeiro projeto que a gente traz é esse sobre o isopor, um tesouro a ser explorado. O objetivo desse projeto foi fazer uma pesquisa para que esse material, que é reciclável, pudesse ser reutilizado e reaproveitado. Os alunos que começaram esse projeto tiveram esse intuito e com a ideia de diminuir o uso dos recursos e também diminuir a poluição e o descarte inadequado desse material. Esse projeto de inteligência artificial no combate à Covid se baseou na leitura facial que é feita de uma pessoa com ou sem máscara. Quando ela estiver com máscara, é liberada a entrada. Quando ela estiver sem máscara, é vetada a entrada. E aí, é bem interessante destacar que esse projeto foi feito com o Machine Learning do Google. Agora nós vamos passar para a categoria Master. Nessa categoria, o primeiro projeto foi esse daqui, apresentado a artesia auditiva vindo São Osso e de baixo custo. Essa proposta foi feita utilizando o Arduino. E a ideia dos estudantes foi produzir vibrações que levam o som a essas pessoas com alguma dificuldade ou deficiência mesmo. É usada uma bateria de 9 volts e eles calcularam já aí nesse projeto o custo em R$ 600 a R$ 1.000 de cada órtese dessas. O próximo projeto é um repelente orgânico à base de citronela que visou pensar aí em materiais de baixo custo durante a sua produção. A principal forma que eles encontraram é extrair o óleo da própria citronela para fazer isso. O projeto Escaponária, produção de sabonete natural a partir da árvore do sabão foi feito por essas estudantes e aí elas pensaram nesse projeto a partir dessa higienização frequente que nós estamos tendo das mãos que leva muitas vezes ao ressecamento e à irritação também. Elas pensaram em produzir um sabonete com substâncias que fossem naturais e que, portanto, causassem menos irritação. Elas já fizeram um teste de eficácia com uma cultura de bactérias para testar isso e comprovaram que é eficaz na limpeza das mãos. Elas fizeram um mapeamento também das árvores encontradas nos bairros em que essas estudantes moram para calcular essa produção. Os estudos desse projeto aqui ainda estão em andamento. Todos esses projetos são muito interessantes e eu quero que vocês reparem que são contextualizados dentro das realidades que esses estudantes e que nós, no geral, estamos vivendo. Então, agora a gente vai fazer, continuando as representações dos exemplos, agora vamos para a área de ciências humanas. Também foram apresentados no dia 23 de outubro do ano passado alguns exemplos e alguns alunos comentando e explicando como foram feitos esses projetos. Ciências humanas, eles colocaram por temas. Então, dentre alguns aqui da educação e inclusão, nós tivemos aqui os deficientes visuais na cartografia. Também tivemos dentro desse tema a escola no distanciamento e os impactos em tempos de pandemia. Percebo que, assim como a Juliana acabou de falar, foi contextualizado os projetos dentro do momento em que estamos vivendo e juntando com a área de conhecimento. Vamos para o próximo tema? Temos um próximo tema em ciências humanas, que é o meio ambiente e sustentabilidade. Eles também trabalharam, por exemplo, com a horta com irrigação automatizada. A água da chuva, vamos reaproveitar. Nesse momento que estamos vivendo sobre a água, também é um tema muito instigador. O outro tema dentro da área de ciências humanas foi a saúde e qualidade de vida. Então, por exemplo, coronavírus, depressão, irritabilidade, mudança de rotina em brasileiros durante o isolamento social. Olha quantos temas atuais. O próximo que eu achei interessante aqui também é a felicidade em tempos de pandemia, um estudo filosófico e sociológico sobre o bem-estar dos alunos da escola Godolfredo Furtado no período da pandemia em 2020. Então, são temas muito relevantes e o que aconteceu dentro daquela unidade escolar. Tecnologia e cidadania, também dentro da área de ciências humanas. Então, os alunos, dentre todos esses temas que eles receberam, um que eu achei interessante foi os alunos com deficiência e cyberbullying em tempos remotos. Mais um tema que também é muito interessante é aplicativos online, open, libre. Então, a biblioteca aberta online. E net, aulas online, ferramenta de ensino à distância. São vários temas muito instigadores. Em ciências humanas ainda, temos lá relações de gênero. Então, os alunos mandaram vários e um, dentre uns, os impactos do diálogo sobre gênero para uma comunidade escolar. Mais alguns, outros, assim, o aumento do feminicídio no Brasil e suas causas. São temas muito relevantes para esse momento em que estamos vivendo. Relações étnico-racial. Racismo. Se eu não falar, quem fala? Olha só como é grandioso esses temas, esses projetos que foram levados para a secretaria o ano passado. Outro deles é uma questão étnica-racial na escola. Aí tem o nome da escola, que foi a Paulina Nunes de Memória. Um tema memória dentro das ciências humanas. Então, eles colocaram lá o Museu Virtual de Imagens e História. O passado e o presente no futuro, retocando Maracaí. Então, eles colocaram dentro da cidade onde eles vivem. E flashback, reconhecendo Araraquara. Olha que interessante. Eles colocam, dentro do projeto deles, eles colocam ou a cidade ou simplesmente o bairro onde eles vivem. É muito bom. Só para vocês perceberem o quanto a Seduc o ano passado recebeu de projetos. Agora, com a nossa área de desafios de matemática, na área de matemática, vamos apresentar para vocês agora alguns projetos por categoria. Que eles também, dentro desse repositório, vocês vão ter o contexto que foi passado para vocês, no Inóvodo, no ano passado, do dia 22 de outubro. Então, pode passar, por favor. Então, dentro da categoria Júnior, é Dança das Carteiras. Então, foi lá em Assis que eles passaram essa, eles foram, foi contemplado nesse projeto. E eles utilizaram, eles foram até a escola, os adolescentes foram até a escola. E eles tinham, o projeto deles era fazer a medida, a medida e verificar quantos alunos caberiam dentro das salas de aula, tanto do sexto A, do sexto B ou do sexto C, para eles mesmos saberem quantos alunos iriam ter que ir presencialmente, a hora que tivesse aberto o presencial. Então, eles foram até a escola, fizeram a medição da sala, e depois das carteiras, como mostro as fotos, e depois eles calcularam com o professor ali na frente, com a louça, e quantos alunos caberiam naquelas salas de aula. Então, no sexto ano C, coube nove alunos, e eles estavam terminando ainda as outras salas, porque eles não ficaram apenas com os sextos anos. Depois eles acabam comentando que eles fizeram praticamente toda a escola, e perceberam que as salas de aula são umas maiores, outras menores, e caberiam mais alunos em umas e menos em outras. O próximo é incluir, esse é o plano. Olha que interessante, eles pegaram aquelas bandejinhas de ovos, e utilizaram como, para utilizar, para fazer polígonos, porém com os alunos que têm deficiência visual. Então, eles pegaram um aluno, um aluno fez um teste, colocou uma venda no olho, e eles pediram para o aluno fazer um polígono de um triângulo, e deram as coordenadas. Então, deram lá o 2 por 4, 4 por 4 e 2 por 2. E o aluno teve que fazer, contando, né, dentro ainda da categoria júnior, eles fizeram a Morgimirim, né, eles fizeram estufas geodésicas. Aquilo que a Juliana também acabou de falar para nós. Dentro da realidade deles, lá com uma realidade mais agrícola, então eles fizeram um estudo, perceberam que alguns agricultores tinham essa problemática, então eles pegaram uma história fictícia de um agricultor, né, e que precisava ter essa estufa. Então, eles fizeram toda essa, eles fizeram uma estrutura, montaram uma estrutura, em uma construção geométrica, e fizeram todos os cálculos e construíram uma maquete, né, numa maquete, mas que daria para ser reproduzido, caso alguém tivesse interesse desse projeto. Agora, vamos para a categoria Master. Aí, dentro da categoria Master, Caieiras trouxe uma, após a discussão desses grupos, eles trouxeram um projeto chamado de HapCNC Router, que é uma máquina, né, um equipamento, eles usaram a linguagem também de programação, né, da Arduino, e utilizaram essa máquina, fizeram essa máquina, né, num formato menor, para que seja reproduzido isso, se caso alguém também tivesse interesse, caso alguma empresa tenha esse interesse. Construindo conceitos. Então, Franca trouxe para a gente, né, a Escola Estadual Henrique Nespinazi, ela trouxe uma, uma quadra, na verdade, eles queriam fazer a cobertura dessa quadra, como na quadra deles ainda não era coberta, então eles fizeram toda a estrutura, e eles quiseram fazer essa estrutura de uma forma, como um arco, né, de circunferências, cujos pontos mais altos seriam de 7 metros de altura, então eles queriam, o que a gente chama de pé direito alto, bem alto, para que eles conseguissem jogar, né, seja basquete, vôlei, enfim, com a quadra coberta. Então, foi um trabalho muito interessante, com bastante geometria encurtida nesse projeto. E o próximo, também dentro da categoria Master, esse daqui eu achei também super interessante, porque vem ao encontro do primeiro projeto, lá do Júnior. Então, aqui a gente pode perceber a diferença, né, quando eu estou na categoria Júnior, e quando eu estou na categoria Master. Na categoria Júnior, as crianças trabalharam com as salas de aula, né, contemplando as salas de aula, fazendo lá todo o estudo, e o cálculo, né, utilizando mesmo régua, metro, aqui eles já trouxeram uma nova perspectiva, né, dentro das situações de distanciamento social. Eles utilizaram o GeoGebra para poder demonstrar, né, e aliás, eles usaram o GeoGebra para demonstrar que dentro de uma circunferência, né, que eles colocaram como ponto central, um ponto, um metro e meio, né, de distância ali, eles conseguiriam colocar, posicionar até seis pessoas dentro dessa circunferência. E aí eles fizeram, né, obedecendo. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma sala de aula de sete metros por sete, e que eles teriam 30 lugares, só que eles esqueceram, né, eles deixaram o professor aí fora desse distanciamento. Mas se fosse só os alunos, caberiam numa sala sete por sete, trinta alunos, trinta estudantes, né, nesse espaço, tá bom? Espero que esses exemplos tenham sido contemplados aí, utilizado para que vocês consigam ter ideias e engajar os alunos de vocês. Certo, Silvia? Passa a palavra. Obrigado, Cris. Vamos para as orientações finais. Então, vamos relembrar, o projeto deve ter uma relevância para a comunidade escolar. Dessa forma, a turma deve escolher o tema, pesquisar e elaborar o projeto. Tudo isso deve ser inserido em um diário de bordo. Então, o diário de bordo é um registro da experiência vivida no decurso do processo de pesquisação. Uma sugestão é que o professor também crie o seu diário de bordo para que ele possa fazer suas reflexões pedagógicas ao longo desse percurso. Esse diário pode conter referências a impressões, acontecimentos, observações, ações, reflexões realizadas pelos alunos, desejos, leituras, escuta do outro, lembranças, emoções. Muitas informações podem ser inseridas aqui. É uma escrita livre que assume inicialmente a forma de um diário de rascunho e dessa forma, progressivamente, vai ficando mais elaborado. A escrita do projeto e confecção do banner para serem encaminhados para a diretoria. Depois do processo inicial e amadurecimento do projeto, é o momento da escrita do projeto e a elaboração do banner. Esse material é importante para a inscrição do seu projeto na diretoria de ensino. A escrita seguirá as normas da ABNT. Para ajudá-los na configuração do projeto, basta clicar no X do mapa para encontrar os modelos de documentos em formatos editáveis. Aqui, nesse mapinha, clicando aqui no X, você vai encontrar todos os modelos, os documentos e as normas que eles precisam ser escritos. Cronograma. A fase 1. A fase 1, ela teve início no dia 3 de maio e termina no dia 24 de setembro. Durante esse período, os alunos sobre orientação do professor, orientador e co-orientador, devem escrever o projeto e o banner e fazer a inscrição junto à diretoria até dia 10 de setembro, para que haja a primeira vista do material para possíveis correções. No período de 13 de setembro a 1 de outubro, a diretoria fará a seletiva regional. De 4 a 6 de outubro, a diretoria fará a inscrição na SEDUC dos projetos classificados na fase regional de acordo com sua categoria. No dia 29 de outubro, está prevista a divulgação da lista dos projetos inscritos e classificados na fase 2, seletiva estadual. De 6 a 8 de novembro, é o período destinado à análise pela equipe gestora da feira e de todos os projetos classificados na fase 2 e seleção dos finalistas. Dia 12 de outubro, divulgação dos projetos finalistas, que é o movimento Inova 3. De 6 a 12 de dezembro, avaliação dos projetos finalistas da 8ª edição da feira durante o movimento Inova. E dia 12 de setembro, a cerimônia de premiação da 8ª edição da feira. Aqui, vocês encontram as duas formas de comunicação com a diretoria de ensino. Então, tem o e-mail onde vocês vão encaminhar o projeto e as descrições, as dúvidas que vocês tiverem e também temos um chat. Você, professor, que quer participar do projeto, pode entrar em contato com a equipe através desse grupo aqui do WhatsApp. Agradeço a todos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas. Meu nome é Ana Luíza, de CNP de Geografia. O tema do ATPC de hoje será Respeito às Diferenças. Dentro desse tema de respeito às diferenças, a nossa pauta de hoje será o que é respeito, como aceitar as diferenças e sobre as habilidades socioemocionais. Por isso, primeiramente, nós temos que entender o que é o respeito. Bem, na prática, respeito é o sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência. É o respeito pelas mulheres, respeitar os mais velhos, a maneira de se tratar um assunto ou um ponto de vista. Respeito é a expressão de obediência diante de algo ou alguém, um acatamento ou submissão, respeito às leis, a religião a Deus, dentre outras coisas. No dicionário, respeito é o ato ou o efeito de respeitar-se. É um tratamento com profunda referência ou consideração. Consideração demonstrada por uma pessoa ou por alguma coisa, uma deferência considerável, aquilo que determina o acontecimento de algo ou a existência de algum fato e um sentimento caracterizado pelo medo. de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, pode-se ter vários sentidos para o termo respeito, tais como submissão, quando uma pessoa obedece muito a outra e se diz que ela é respeitosa, como uma admiração, quando respeitamos alguém por sua sabedoria, e nesses dois casos, quando falamos em respeito, tratamos dele de forma unilateral, ou seja, o respeito acontece em apenas uma direção. Uma pessoa respeita a outra, uma pessoa admira a outra, uma pessoa submete-se a outra, mas no inverso isso não acontece. Os parâmetros curriculares nacionais buscam ocupar-se predominantemente com foco no convívio e educação, para o respeito mútuo, como a afirmação de um ideal de reciprocidade, ou seja, quando o respeito acontece nas duas direções, eu respeito você e você também me respeita. Se eu devo respeitá-lo, você também deve me respeitar. Esse princípio deve ser construído nas relações das crianças com os outros ao seu redor, principalmente entre crianças expandindo-se a partir daí. crianças adultos, crianças professores, crianças na sociedade e etc. Esse respeito deve estar presente em várias esferas das nossas relações humanas, como respeito ao ambiente, respeito aos lugares públicos, respeito aos bens comuns e as leis que garantem o bem-estar da vida pública, respeito aos animais, dentre outras coisas. existem muitas formas de desumanização e uma delas, e talvez a mais crucial, seja aquela que está sistematizada no desrespeito às diferenças. E na medida em que esse desrespeito leva o indivíduo para longe da sua capacidade de coexistir e, consequentemente, para longe da possibilidade de aprendizagem, de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Isso leva a sociedade para xenofobismos, nacionalismos exacerbados, genocidismos, apartheids, exclusão socioeconômica e para formas unilaterais e ortodoxas de ver o mundo, culminando em guerras, conflitos armados, ódio e posições políticas totalmente radicais. Sentimento de respeito. Nós demoramos um pouco para compreender que respeitar não significa obedecer a uma pessoa que faz a regra, e sim a um princípio no qual não se abre mão. Muitos professores que não têm esse conhecimento insistem na importância de que meninos e meninas sigam as regras pela obediência aos adultos e não porque respeitar constitua uma necessidade. Um exemplo clássico seria um aluno não precisa parar de atrapalhar os outros enquanto eles trabalham em sala de aula porque o professor manda, mas sim porque os outros estão sendo incomodados. Então, enquanto esse aluno não tiver a compreensão do que é respeito, para ele tanto faz atrapalhar ou não os outros alunos enquanto eles trabalham. Isso é respeito. As habilidades socioemocionais elas são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, de sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal ou social. Entre outros exemplos estão a persistência, assertividade, empatia, autoconfiança, curiosidade para aprender. Exemplos de competências consideradas híbridas são a criatividade e pensamento crítico, pois elas envolvem habilidades socioemocionais e cognitivas. As macrocompetências socioemocionais são abertura ao novo, que diz respeito à tendência a ser aberta a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. resiliência emocional, que diz respeito à previsibilidade, consistência e equilíbrio das reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor. Engajamento com os outros, que diz respeito à orientação de interesses e energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas. A amabilidade, que diz respeito à tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. A autogestão, que diz respeito à tendência a ser organizado, esforçado e responsável. Dentro dessas cinco macrocompetências, nós temos as 17 competências socioemocionais, que são curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, entusiasmo, assertividade, iniciativa social, empatia, respeito, autoconfiança, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. E assim, para todos os fatos da nossa vida cotidiana, o respeito, ele deveria se tornar um investimento para uma convivência moral. Até que uma criança aceite as instruções do outro como autoridade que tudo sabe, todas as regras lhe parecerão boas. Muitas pessoas se dizem surpresas e indignadas com algumas ações dos nossos jovens e também de adultos contrárias aos princípios morais e a falta de respeito. São atos totalmente desrespeitosos como agressões, vandalismo, preconceitos e humilhações. Nos parâmetros curriculares nacionais, PCN, eles foram elaboradas diretrizes pelo Ministério da Educação e Cultura e eles orientam a educação antes da Base Nacional Comum de 2017. Nesses parâmetros foram selecionados um conjunto central de valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano. Quais são esses valores? O respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Vamos falar um pouco sobre esses valores, iniciando pelo respeito mútuo. Então, o respeito mútuo foi colocado como tema central de moralidade, pois tanto a dignidade do ser humano quanto o ideal democrático de convívio social pressupõem essa relação de respeito mútuo. Logo em seguida, a justiça, que é apresentada como um conceito que vai além da dimensão legal, ou seja, é necessário que se avalie de forma crítica as leis, porque nem sempre elas são justas e a justiça é baseada na igualdade e na equidade. Já a solidariedade é compreendida como doar-se a alguém, ajudar desinteressadamente. É fundamental em uma democracia que se traduza num regime político humanizado e não uma mera máquina burocrática. Por conta disso, o diálogo é um eixo fundamental, pois é por meio dele que o aluno aprende a participar do universo da comunicação humana. E esse conjunto central de valores, eles são construídos assim como os elementos gerais, que são necessários para um processo de educação em valores. E a preocupação com essa formação, a preocupação em relação aos valores, ela se dá pelo fato de defender que o desenvolvimento das escolas está além das competências e habilidades. Elas são importantes? Sim, mas independe, isso independe de cultura, mas isso acontece pela capacidade de analisar criticamente múltiplas perspectivas. E nós devemos entender que a escola é um espaço privilegiado de convivência e interações múltiplas. E nesse espaço nós encontramos um grande desafio que é o de desenvolver e preservar o convívio democrático, justo e respeitoso, que visa neutralizar as discriminações e preconceitos, valorizando a riqueza da multiplicidade. nós precisamos aniquilar todo e qualquer tipo de preconceito, extinguir as discriminações e valorizar as diferenças próprias da composição da nossa sociedade brasileira, que é múltipla e diversificada. E que a escola, enquanto instituição, deve ser o espaço que se aprende a possibilidade de coexistência humana entre todos, respeitando os diferentes convivendo com harmonia, respeito, solidariedade, igualdade, com base nos direitos humanos, constituindo a noção de cidadania e que esta seja partilhada por todos os brasileiros. As instituições que devem educar o aluno são a escola e a família. de acordo com o ECA é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Enquanto a família atua com esses valores individuais como cuidado, a solidariedade, a generosidade e a bondade, assim como a proteção aos seus, ela educa com os valores presentes na sua comunidade, no seu bairro, sua religião e a escola amplia esse universo da criança e do adolescente. Ela apresenta o mundo, ela apresenta as culturas defendendo os valores que são socialmente desejáveis. Quais são os valores de cada um e os valores de sempre? A palavra valor, ela exprime a ideia daquilo que vale alguma qualidade, o bem, a beleza, a eficácia, o poder. Os valores, eles revestem coisas de qualidade, as pessoas, os atos, as intenções. Dessa forma, eles justificam ou motivam as nossas ações para o bem ou para o mal. Tudo que nós somos e tudo que nós fazemos está revestido de valores. Eles estão em todos os lugares e eles compõem parte da nossa cultura. Quando nascemos, já nos deparamos com uma série de valores atribuídos a coisas, atos, intenções. Nós crescemos achando bom, bonito ou até certo ter uma casa, boas roupas, amigos, estudar, ter um emprego, ser feliz, dentre outras coisas. O que esperam de nós e o que nós decidimos ser? Os valores qualificam as ações humanas, regulando os costumes das pessoas em um determinado grupo, em uma determinada cultura ou etnia. As habilidades socioemocionais ou o aprendizado socioemocional, ele é processado por meio do qual nós aprendemos a reconhecer e expressar as nossas emoções, cuidar dos outros, tomar boas decisões, comportar-se com personalidade, com responsabilidade, desenvolver comportamentos assertivos ou colaborativos. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais, elas visam uma formação mais integral do ser humano. Empatia, otimismo, autoconfiança, autocontrole, comunicação intra e interpessoal, resiliência, engajamento, persistência, capacidade de trabalhar com recompensa não imediata, abertura para experiência dentre outras coisas. Gerenciar as próprias emoções é um mecanismo fundamental para se adaptar aos desafios da vida. E a nova base nacional comum curricular inclui tais competências como essenciais a serem trabalhadas pela escola. Porém, essa construção não acontecerá de uma hora para outra, mas sim gradualmente, por meio de atos cotidianos dos professores que a estimulam. O Brasil tem altíssimos índices de violência envolvendo jovens, sendo que a maior causa de morte, segundo a OMS, é a violência interpessoal, em conflitos de diferentes manifestações relacionadas à indisciplina, violência, agressões físicas e verbais, furtos, insultos, desobediência às normas, bullying, entre outros. E esses são as maiores causas de problemas de convivência nas escolas. Essas manifestações de violência também podem ser no âmbito aluno versus professor. Esses professores sofrem agressões verbais, intimidações de alunos. muitos jovens já sofreram algum tipo de discriminação pelo lugar onde mora, pela raça, religião, deficiência física, orientação sexual, classe social ou até mesmo preferência política. E essas agressões, que podem ser físicas, psicológicas ou verbais, são mais frequentes em jovens LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Esses alunos frequentemente se sentem inseguros no ambiente escolar e por esse motivo é importante defender a convivência democrática, assim como a igualdade e a diversidade, abranger as diferenças e possibilitar a inclusão de um outro diferente de mim. E sim, a escola tem responsabilidade diante de tais questões. Creio que caminhamos de uma forma acelerada para o colapso moral, em relação ao qual devemos nos acautelar, de modo que, se quisermos evitá-lo ou mesmo adiá-lo, cabe à escola a tarefa, que não é exclusiva dela e nem exclusiva de um ou outro professor, de lidar com esses temas de maneira exemplar como a prática coletiva. Além disso, a escola precisa inquietar-se e inquietar os outros a respeito de vícios como o consumismo, o cinismo, o atalhamento do processo da vida, o desrespeito e assim por diante. Assim como ela precisa, é claro, lidar com as virtudes, com as forças que emanam em divinidade. Uma fala de Cortella. É tarefa inadiável da escola lidar com essa formação moral e ética dos cidadãos, lidar com o sentido da vida, sob pena de que, primeiro, nós deixemos apodrecer a cabeça, retomando a frase do padre Antônio Vieira, e, segundo, nós empezamos a estruturação, a construção da dignidade coletiva. E se nós, enquanto professores, conseguíssemos aplicar esses valores de forma que os alunos compreendam o sentido da palavra respeito em vários aspectos e consigam levar esse conceito para a vida em sociedade, talvez, e somente talvez, nós conseguíssemos cidadãos que convivam em harmonia em uma sociedade plural, que compreendam a importância e a beleza dessa pluralidade e que eles aceitem as diferenças. É nosso dever, enquanto educadores, reforçar a ideia de que podemos e devemos coexistir pacífica e harmoniosamente e que podemos, de certa forma, fazer a diferença, mesmo que não na vida de todos, mas de alguns alunos. O Deslumbramento e a Escola de 24 de dezembro de 2013. Eu li no prólogo do livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele aprendera com os pais as duas coisas mais importantes para um cientista, o deslumbramento pelo mundo e o pensamento crítico. Ele ressalta a grande importância desses dois itens para a sua formação. Eu comecei a pensar, então, como são essas duas coisas mais importantes para se ensinar uma criança e concluí que se ela tiver essas duas coisas, poderá aprender não só todo o currículo escolar, mas ir muito além dele. O Deslumbramento pelo Mundo é o motor dos questionamentos, a motivação para a investigação, um adulto que pensa que as coisas são como são não tem vontade de descobrir como as coisas funcionam. Mostrar às crianças como esse mundo é maluco e deslumbrante é uma ótima ferramenta para incentivar a criatividade, até porque a realidade é a mais incrível do que as ficções que vemos por aí. Esses dias eu soube que na Amazônia existem borboletas que bebem lágrimas de tartaruga. A foto me pareceu digna de um quadro surrealista. Eu me imagino perguntando a uma criança você sabia que existem borboletas na Amazônia que bebem lágrimas de tartaruga? E ante seu possível deslumbramento eu incentivaria sua curiosidade. Por que será que elas fazem isso? As borboletas bebem as lágrimas das tartarugas por causa do sal nela contido que esses insetos necessitam. Mas isso não é o importante. Dar a resposta muito cedo pode matar o processo de descobrir, de buscar, de se envolver com a pergunta. Se a descoberta for da própria criança, ela verá isso como mérito seu, sua recompensa e a sua descoberta será o próprio incentivo para mais descobertas. E pasmem, vemos o exato oposto acontecendo na sala de aula. vomitamos sobre os estudantes fórmulas e mais fórmulas, resultados de descobertas e pesquisas, mas não lhe damos o essencial, o processo de investigação. muitas muitas vezes nem mesmo a linha de pensamento e os experimentos realizados até a descoberta são passados. É como se houvesse um ser místico ao lado de Deus, chamado ciência, e que dele brotam saberes, fórmulas, dados estatísticos. Assim como a religião, que tem no dogma o seu método de pensar, assim também se faz nas escolas. Assim foi dito pelo Deus ciência, e que e quem são vocês, meros estudantes, para questioná-lo. Curioso é pensar que o questionamento e a dúvida são próprios motores do conhecimento científico, e que mesmo saberes que pensamos serem consolidados estão sobre o constante assalto de dúvidas e pesquisas, como a gravidade, a luz e etc. Ironias da vida. Não podemos ensinar ciência da mesma maneira que ensinaria religião. Existe uma crença infundada de que se a criança não for ensinada, ela não terá interesse em aprender. Eu acho isso um enorme engano. Crianças são questionadoras por natureza. Estão sempre perguntando o porquê disso ou o porquê daquilo. Eu concordo com Sagan quando diz que somos nós adultos que acabamos com esse senso questionador infantil. Se ao invés de dar alguma resposta superficial ou dizer para a criança não nos aborrecer, incentivássemos esse questionamento mostrando a elas quão importante é esse senso de querer entender o mundo a sua volta. Nós teríamos muitos autodidatos por aí. nós enquanto educadores ainda temos uma ideia errada de que a vida não está inserida na escola ou de que o aluno não aprenderia algo relevante em relação à sua vida cotidiana. Infelizmente ou felizmente nós devemos mudar os nossos hábitos e os nossos pensamentos em relação a isso. Eu trouxe aqui uma imagem com um exemplo muito simples. Uma luna na janela olhando sons que emanam da vida. E a professora diz se afaste da janela querida você não vai querer ficar para trás certo? Então quem disse que essa aluna ficará para trás no aprendizado enquanto ela observa a vida fora da escola? O tema da diversidade é um tema muito recente na educação brasileira. Praticamente digamos 2003 é que entra pela primeira vez uma legislação que é a lei 10.639 que depois foi complementada cinco anos depois como a lei 10.645 e essas duas leis elas trouxeram para o currículo a obrigatoriedade de lidar com a questão étnico-racial. A diversidade hoje é a expressão talvez seja a melhor expressão da melhor qualidade da humanidade. Primeiro já no plano biológico no plano da natureza depois no plano da cultura a qualidade da natureza e a qualidade da cultura estão correlacionadas diretamente à diversidade porque ele não inclui além da diversidade cultural das culturas etc a infinita diversidade e diferença dos sujeitos das produções de subjetividade. Isso é educação. Essa é a essência da educação. A escola tem que dar-se conta disso em que meio que ela está em que ambiente que ela está qual é a identidade da cultura em questão no caso do Brasil um país que é mestiço que é híbrido que é diverso e o que a escola tem que fazer ela tem que dar-se conta disso apropriar-se disso Olha eu acho que tem uma mediação indispensável que é uma mediação política né em primeiro lugar o próprio plano nacional de educação foi completamente esvaziado porque o congelamento de verbos para a educação tornou o plano uma letra bastante vazia se ficou comprometido naquilo que são digamos os projetos mais duros né que é ensino de língua de matemática de ciência de linguagem de tecnologias que dirá nessa nessa coisa decorativa que é assim que é visto né essa coisa decorativa chamada cultura africana cultura indígena questões de gênero isso é tido é tomado muitas vezes nas políticas públicas oficiais e nos pronunciamentos oficiais como se fosse uma decoração dentro da escola não é se a escola não lidar com os temas que são os temas identitários dos sujeitos como como pessoas e como grupos como cultura como coletividades ela está deixando de fazer aquilo que desde os gregos já vem sendo anunciado como sendo essencial para a escola e a gente pode estar se distanciando disso e nesse sentido a escola aliena nesse sentido ela pode ser um lugar de alienação é vital ela representa o reconhecimento das matrizes digamos ancestrais africanas indígenas na cultura brasileira dessa presença no DNA vamos usar essa metáfora o DNA da cultura brasileira estão presentes nisso de modo que quando esse tema entrou primeiro em 2003 e depois de 2008 2003 as matrizes africanas 2008 a matriz indígena quando esse tema entrou ele foi nada mais que o reconhecimento justo ainda que tardio desse matrizes africana que nós temos do fundo cultural africano e do fundo cultural indígena na nossa constituição cultural algumas experiências algumas experiências muito notáveis estão acontecendo por exemplo em algumas escolas quilombolas em Mato Grosso por exemplo tem uma experiência muito interessante que eu conheço pessoalmente acompanhei pessoalmente que incluiu a família no projeto escolar de uma maneira muito intensa porque ali se deu conta que na verdade as relações escolares elas não são separadas das relações familiares é uma coisa muito específica de um quilombo e isto é decisivo para o processo de aprendizagem porque a criança se dá conta de que há uma continuidade entre o mundo da instituição familiar o mundo da escola e daí a pouco o mundo do trabalho o mundo do lazer o mundo da cultura geral enfim a sociedade em várias escolas também que eu conheço de educação indígena em aldeias indígenas tem experiências parecidas esse vínculo entre a cultura e a vida a cultura tradicional deles e a escola se processa de um modo muito natural de um modo que o que é preciso é criar oportunidades é oferecer disponibilizar recursos acesso à internet eles querem internet eles querem contato com o mundo e tem direito a isso eles querem saber o que está acontecendo com o mundo eles não querem ficar lá fechados no mundo deles eles querem aprender a ser advogados eles querem aprender a ser médico engenheiro enfermeiro eles querem entrar no mundo também querem entrar na sociedade sem perder a sua característica então eu acho que isso é essa é a coisa essa é a coisa da diversidade a diversidade não anula nada ela incorpora ela agrega esse é um tema central esse é um tema vital digamos então é lamentável que na lei maior do ponto de vista político que é o plano nacional de educação isso tenha sido suprimido e ato contínuo em muitos planos estaduais de educação e planos municipais do mesmo modo sob a alegação de que se de que se trata de aspas ideologia de gênero esse tema foi suprimido e ao fazer isso ele enfim ele descaracterizou um elemento de cultura e um elemento de identidade dos sujeitos que é um elemento central daquilo que se chama de educação não dá para fazer educação sem em algum momento falar disto e oferecer para os jovens e justamente na idade no período no tempo de adolescência em que eles estão construindo a sua identidade em todos os sentidos identidade profissional mas também desvinculando de família buscando um lugar na sociedade construindo um grupo de amigos quem sou eu que características eu tenho qual é minha identidade profissional qual é minha identidade sexual qual é minha identidade de gênero qual é o meu gosto estético onde é que está a construção da minha identidade estética neste momento a escola fica em silêncio percebe? esse é um vazio temos aí um vazio do ponto de vista de políticas públicas e que ele faz falta a escola é um lugar em primeiro lugar de experiências afetivas de convivência e as crianças demonstram isso elas entram na experiência e elas ali aprendem ali elas matriciam digamos o convívio com a diversidade então aprendizagem da democracia e do convívio com o diverso não é um processo cognitivo não é um processo que se faz em primeiro lugar mediante conhecimentos eu vou tomar conhecimento dos protocolos éticos dos protocolos históricos dos protocolos do direito das leis contra a discriminação não é isso isso há de ser importante indispensável no momento certo mas a principal experiência que a escola pode propiciar é a experiência concreta e afetiva do convívio bota bota crianças dos mais diversos tipos para conviver para brincar junto para estudar junto para colaborar para ter tarefas junto no momento elas de partida elas não tem preconceito quem tem preconceito é adulto portanto uma escola que tenha que cria oportunidades de convívio da diversidade essa é a escola que melhor forma para uma sociedade democrática a escola tem que ser o lugar onde o país se reencontra consigo mesmo onde os cidadãos brasileiros os jovens principalmente que estão em processo de formação sejam capazes de reconhecer que país é esse onde eles estão que história é essa de onde eles vêm quem são eles que identidade tem que povos são esses que convergiram para constituir digamos a identidade desse país que escola é essa quanto menos segregada ela for quanto menos homogênea em termos de recorte de classe recorte de território recorte de de cultura melhor quanto mais diversa for a escola mais ela espelhará digamos assim a diversidade do país onde ela se encontra nós teremos duas interações no chat vocês terão quatro minutos em cada pergunta para essa interação sim é de responsabilidade da escola e responsabilidade de nós enquanto educadores lidar com essa diversidade na escola e ensinar os seus alunos a respeitar as diferenças afinal a heterogeneidade não é uma desordem de caos nós temos que unir os diferentes pensamentos ideais e manifestações para que esses alunos sejam capazes de se fortalecer e se enriquecer enquanto seres humanos e sejam capazes sim a família e a escola podem e devem colaborar para uma formação de identidade de crianças e jovens atuando com uma parceria e essa parceria entre família e escola é um dos principais elementos para o sucesso da educação e a escola O que é o planejamento? O que é o planejamento? Inserindo no planejamento das aulas as atividades focadas em autoconhecimento, na formação de empatia, resiliência e ponderação na resolução de conflitos, fazendo com que o aluno se conheça e seja protagonista da sua própria história. Bem, é fundamental desenvolver nos alunos valores morais, resgatar a sua história, a sua cultura, para despertar uma visão crítica, possibilitando uma readequação de suas atitudes sociais. Dessa forma, a escola formaria participantes mais justos e solidários na sua própria comunidade. Há alguns meses, um aluno da rede pública sentiu que era hora de contar para sua mãe que era gay. Nada, no entanto, poderia prepará-lo para respostas que ele recebeu. No dia seguinte, enquanto chorava sozinho no pátio da escola, alheio ao sinal que convocava os alunos para voltarem para a sala, um inspetor se aproximou. A suposição de que alguém, enfim, vinha acolhê-lo e logo dissipou-se. Vá chorar em outro canto. Eu cansei de ouvir coisas homofóbicas na escola, diz esse aluno. De ouvir que além de viado, é preto. Relatos como esse, de preconceito e exclusão, infelizmente, se mostram corriqueiros. Segundo a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, no ano de 2016, foi feita pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, 73% dos alunos LGBTs já sofreram agressões verbais devido a sua orientação sexual. E 68% por conta da sua identidade de gênero. Evidenciando como a escola pode ser um espaço hostil e violento para esses jovens. O ambiente escolar tóxico resulta em depressão e ansiedade, que afastam os alunos da sala de aula. Em outro relato, uma aluna chega a dizer Cheguei a fazer um calendário de quanto tempo faltava para acabar o ensino médio, porque eu não aguentava mais ver aquelas pessoas. Eu ouvi o tempo todo que, além de preta e pobre, eu tinha escolhido ser sapatão, porque estava procurando mais uma opressão para chamar de mim. E todos os anos, diversos motivos levam milhares de adolescentes a largarem os estudos. Atualmente, estima-se que 2,5 milhões de jovens estão fora da escola. No caso da comunidade LGBT, discriminação e violência são causas que, não raro, levam ao abandono. E mesmo quando eles continuam na escola, esse ambiente nocivo impacta na sua aprendizagem e desenvolvimento integral. Enquanto a escola não debater toda a diversidade humana, vai continuar reproduzindo um ciclo vicioso de preconceito. Adolescentes, travestis, transexuais e transgêneros Enfrentam ainda desafios que vão, desde não ter o seu nome social respeitado durante a chamada, até o dilema de qual banheiro utilizar. O resultado é que raramente eles concluem os estudos e, frequentemente, são expulsos de casa e excluídos do mercado formal de trabalho. E enquanto esses temas forem abordados de forma superficial em sala de aula, nada mudará. A escola precisa aprender a abordar de forma positiva como esses temas aparecem. Nós precisamos de professores com formação para lidar com esses jovens e que, no mínimo, respeitem a sua individualidade e não o tratem o assunto de forma excludente e preconceituosa. Diante de tantos casos de bullying com fins trágicos, noticiados frequentemente nos jornais, trabalhar a diversidade na sala de aula é uma necessidade urgente para construir uma sociedade mais humana e empática, baseada no respeito ao próximo. Nós precisamos de uma escola que valorize o protagonismo estudantil e as individualidades humanas. Pensar na educação sem pensar no aluno é algo descolado da realidade. A escola tem que também servir de apoio. Eu agradeço a todos pela participação. Espero que eu tenha contribuído de forma positiva para essa formação. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto